Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 214 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 20 e o 21 do segundo livro dos reis. Vamos à leitura? Capítulo 20. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais, peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu, este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante dez graus ou que retroceda dez graus? Ezequias respondeu, é fácil a sombra adiantar dez graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda dez graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Os mensageiros da Babilônia Nesse tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu, vieram de uma terra distante da Babilônia. Isaías perguntou, o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo que há em meu palácio, não houve nada dos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim, enquanto eu viver haverá paz e segurança. A morte de Ezequias, quanto aos demais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o tanque, o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá, Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21. O reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efizibá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Será, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiums e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem da escultura da deusa Será, que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Eu não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra, que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer, segundo tudo o que eles tenham mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído, de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança, eu entregarei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Aruz de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que seu pai havia servido e os adorou. Assim, ele abandonou o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá, Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Eusá e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.